Troll, que bom que você está aqui. Embora eu queria estar em outro lugar nesse momento. Você pode ajudar as crianças no trabalho da escola sobre a terra? Ajude você, Ruzio, não estou a fim. Nossa Troll, achei que você sabia de tudo. E quem disse que eu não sei de tudo? O poderoso Troll sabe de qualquer coisa. Então prove e ajude as crianças no trabalho da escola. Pois é isso mesmo que eu vou fazer. Bem fedelhos, vou ensinar a vocês todos os meus conhecimentos sobre a terra. Foi mal Troll, mas acho que vamos pedir ajuda a alguém mais inteligente, tipo a Azuzila. Aia, muito engraçado. Bem, continuando, primeiramente a terra é quadrada e também... Troll, a terra é redonda seu imbecil. Que redonda uma porra, você é muito idiota Anne. Troll, a terra é redonda, você que é o idiota aqui. Você está duvidando do poderoso Troll. É óbvio que a terra é quadrada e ponto final. Quer uma prova Troll? Sim, eu quero ver uma prova de que a terra é redonda seus fedelhos. Então vem cá a vaca chifruda. Algum problema Matt? Que porra é essa? O que esse hambúrguer com patas tem a ver com a terra ser redonda? Puta que pariu. Malditos fedelhos sempre um passo na minha frente. Troll, a terra é perdaça, eu vou te per lubricar. Troll. Aí... Tem 삼 recorde aqui. Tem tempo superados de esperar...